Boa noite galera, quem quiser adesivar a sua geladeira, ó, meu vô aqui, ó, não tem hora, não tem dia, o homem aqui é diferenciado, ó, vai dar quase 8 horas da noite, tá pegado aqui, ó, numa geladeira aqui, fazendo adesivar, esse cara é diferenciado, e preço bom que cabe no seu bolso, viu, e você quiser, é fogão, é congelador, é geladeira, é moto, é carro, o homem é diferenciado, viu, preço bom e qualidade aqui, ó, ele e o ajudante dele aí metendo, aí a mão na obra pra deixar a geladeira só o filé, esse cara aqui, ó, é diferenciado, bora chamar o homem, como é o nome do zap? É, é, 8897935217, pode chamar que nós já temos. E se chamar pro interior? Vai, vai, né, pronto. Pra nós desenrolar pra todo jeito. Show, esse homem é diferenciado, tamo junto, misturado ao vivo aqui no bairro do Cruzeiro Itapoca, Ceará, é show papai, chama os homens, que os homens tem preço. E boa noite a todos vocês.